Ser saloio Ser amigo e ser diferente Ser saloio é também saber cumprir É lidar com gente pura Que anda sempre a sorrir Andar por louros, por negrais ou na malveira Seja numa vida inteira Que nasceu ou aqui vem Por cintra, mafra ou canessas Não há nada que é que impeça Ser feliz e viver bem Por fanhões ao algueirão Com belas no coração Por bucela, zorro e choa Peiro, pinheiro, rio de muro Numa fé que vale ouro Saloio é gente boa Ser saloio é viver sempre contente É ser bom, ser amigo e ser diferente Ser saloio é também saber cumprir É lidar com gente pura Que anda sempre a sorrir É bem difícil de tanta terra falar Ser saloio é viver sempre contente É ser bom, ser amigo e ser diferente Ser saloio é também saber cumprir É lidar com gente pura Que anda sempre a sorrir Andar por louros, por negrais ou na malveira Seja numa vida inteira Que nasceu ou aqui vem Por cintra, mafra ou canessas Não há nada que é que impeça Ser feliz e viver bem Por fanhões ao algueirão Com belas no coração Por bucela, zorro e choa Ferro, pinheiro, rio de moro Numa fé que vale ouro Saloio é gente boa Ser saloio é viver sempre contente É ser bom, ser amigo e ser diferente Ser saloio é também saber cumprir É lidar com gente pura Que anda sempre a sorrir É bem difícil de tanta terra falar Nem Martins, Monte, Lavar Dona Maria, Mucifal É bem certo que de qualquer maneira No gradil ou na morgeira A amizade é sempre igual Tens vales e colinas De crescer nunca terminas É assim a vida inteira Lá por ter rugi e olorel Ser saloio é ser fiel É gostar da brincadeira Ser saloio é viver sempre contente É ser bom, ser amigo e ser diferente Ser saloio é também saber cumprir É lidar com gente pura Que anda sempre a sorrir Ser saloio é viver sempre contente É ser bom, ser amigo e ser diferente Ser saloio é também saber cumprir É ser bom, ser amigo e ser diferente O que é isso?